Olá galerinha, eu sou o pai André Luiz, como vocês podem ver eu estou numa estrada de terra, né, eu estou aqui fazendo vários vídeos aí pra vocês. Na estrada de terra, galera, eu vou ensinar uma coisa muito antiga, extremamente poderosa. Sai aí na estrada de terra, vai andando igual eu estou fazendo hoje e vai caçar uma pedra, uma pedra redonda, bonita, que vai lhe chamar atenção. Leve essa pedra pra casa, lava ela com água, com bastante sal, tá, depois lava ela com bastante açúcar, guarda essa pedrinha num canto, vai sair pedindo em sete casas diferentes, tá, um prego. Pede um prego enferrujado velho em sete casas, coloca o prego numa travessinha de barro embaixo, põe a pedra em cima, joga a dendê em cima dessa pedra e através dessa pedra você vai começar a acender sua vela pra pedir pros espíritos. Através dessa pedra. É muito poderoso, é muito forte, vai trazer uma proteção danada. Vocês podem também cortar as unhas dos dedos e as unhas dos pés, que são onde a gente toca o dinheiro, onde a gente caminha, pra nós termos prosperidade e ter caminhos e colocar também ali debaixo da pedra. Muito axé, galera!